Gente, eu replantei um monte de pezinho de manga, tá? O calocinho brotou sozinho, gente. Aí eu fui e plantei, tá? São vários, ó. Aí pra cá tem outro também, ó. Eu replantei hoje, estão vendo? É mudinha, né, gente? Faz a mudinha e replanta. Só pra cá também replantei um monte de mudinha. Tá? De pezinho de mamão. Ó, replantei esse daqui também. Replantei mais mudinha de manga, ó. Olha só, gente, que bonitinho. Replantei mudinha de mamão, pezinho de mamão, tá? Plantei vários mudinha de mamão. Joguei sementinha de mamão, também nasceu vários pezinho de mamão, ó. Alguns eu tirei das mudinhas, gente, que eu botei a sementinha, nasceu um monte junto. Aí eu trouxe pra cá, aqui é outro. São vários, vão ver, ó. Aqui tem outros de manga, ó. Inclusive, acho que tem mais de um pezinho. Olha só, ainda tem mais na frente da casa que replantei um monte de mudinha. Vamos lá ver. E, gente, hoje nesse outro canteirinho que também eu replantei, ó. Outro pezinho de manga, estão vendo? Nesse canteirinho aqui eu plantei, ó. Perda a janela aqui. Naquele outro canteirinho ali. Também plantei que eu mostrei pra vocês. Plantei lá na frente, lá no sítio. Plantei aqui também. Nesse canteirinho aqui, tá? Que é no canto. E agora vamos lá na frente. Onde eu plantei também, aqui na frente da casa vale, gente, ó. Também, tá? Aqui, ó. Esse daqui, meu marido já tinha plantado, né? Plantei hoje esse. Aqui, ó. Mais aqui que replantei, gente, ó. Esse daqui, estão vendo? Eu plantei outro aqui no meio, aqui, ó. Perda as hortelã. E replantei outro aqui nesse cantinho aqui, gente, ó. Outro dia eu vou mostrar pra vocês eu plantando, tá? O que vocês vão fazer, gente? Essas mudinhas aqui, eu achei um pouco na pracinha. Meu marido trouxe na viagem. Algumas foram aqui do próprio sítio mesmo, tá? É que às vezes cai a sementinha, gente. Aí vai chovendo direto, porque aqui é época de chuva. E na própria sementinha brota. Só que ela não entra na terra. Ela só agarra um pouquinho. Então, ela já dá o pezinho. Aí você acha em vários lugares. Prontei essa florzinha bonitinha hoje aqui também, gente. Que eu peguei essa mudinha. Então, gente, é isso aí, tá? Vocês pegam a manga que vocês compram no mercado. Come a manga, né? Pega o caroço, lava bem lavadinho, deixa ele secar no sol. Depois corta com a faca e água.